No meu coração crioulo, eu tenho a origem charrua, sou liberto como a lua, que a grande noite embriaga, brinco no fio de uma adaga, quando o amor é promessa, pois sempre o perigo impeça, depois que o candeiro apaga. Gosto de uma milonga, debaixo de uma ramada, vendo a viola requintada, num bordaneio chorado, enquanto a China meu lado, me olha com picardinha, caramba que judiaria se não desce o pecado. Numa carreira de amor, é lindo larga de atrás, ainda se grita no mais, só pra assustar o parceiro, Todo índio tarimbero, sabe que China é com manha, é carreira que se ganha, mas tem que judiar primeiro. Pro amor sou calavera, pois a vida é uma roleta, e a malice na carpeta, dá um gosto lindo no jogo, pra mulher com olhar de fogo, sempre faço jogo aberto. Por isso que sempre digo, pra invernada do infinito, quero chegar despacito, milongueando sem rancor, vendo a China minha flor, chorando na cruz de estrada, minha última clavada na queixa de osso do amor.